ok galera uma boa tarde para você boa noite e um bom dia não sei a hora que você vai curtir esse vídeo mas nós estamos aqui na nossa bancada com uma tv de led lcd da pequena de 22 polegadas da sempre ela está o seguinte defeito galera o cliente trouxe ela dizendo que ela não liga aí alegou que era as teclas aí a gente deu uma arrumadinha aqui nas teclas dela vendo aqui galera as teclas até quebrada está aqui no pé aqui perto do alto-falante a gente abriu ela já aí a gente deu uma arrumadinha aqui destravamos ela depois segundo aí o que aconteceu galera a gente foi ligamos ela e usamos o controle né controle remoto dela e ela não não nem liga não apagou a luz quando coloca na tomada ela não apaga a luz ela não liga certo está em stand by aqui ó o cabo a gente vai colocar na tomada certo ela já ligou galera está vendo aqui aqui ó no meu dedo aqui uma lâmpada vermelha ela já ligou agora o que acontece galera a gente aperta não dá nada galera ó tá tudo morto ó tudo morto entendeu tá stand by agora o que acontece nós vamos desligar ela aqui tirar o cabo da tomada e vamos iniciar o trabalho viu e vamos colocar aqui no ferro nosso ferro para trabalhar e vamos dizer o modelo dela para vocês enquanto o ferro esquenta viu galera nosso ferro é bom de repente ele ele esquenta valeu galera a gente vai deitar aqui um pouco e vou fazer não iniciar nosso vídeo viu para começar galera a gente vamos demonstrar aqui aonde o segundo é a peça ela tá com defeito que essa perna aqui a terceira perna do lado direito ela tá quebrada dentro viu galera ó ela abriu que saiu desse lado aqui a gente chegou até por ela aqui um pouco mas a gente vai arrancar ela entendeu deixa o ferro esquenta que a gente vai arrancar ela ó galera tá aqui o a referência da tv vamos ver se pega direitinho aí ó vamos ver se pega direitinho aí galera ó tá um pouco meio estranho aqui é a gente tá aí galera tá vendo aí o endereço que ali é ela é uma uma sempre toshiba entendeu e o endereço dela tá aqui ó o modelo é esse aqui ó lá vai viu deixa eu mostrar você aqui ó o modelo é o modelo aqui ó galera ó o modelo aqui galera ó tá vendo aí ó ela é o modelo dela é tv ld v 2dl entendeu galera 2dl é 20 l 24 é 43 a ot agora tem c o n c 228 é esse é o endereço dela viu a referência aí a gente vamos é tirar que a pecinha galera que tá com problema viu a pecinha que tá com problema a gente vai tirar ela aqui viu pra que a gente coloca uma nova aqui agora a gente comprou hoje e vai dar tudo certo né galera foi em deus aí a gente vamos tirar essa filha da mãe aqui vamos dar uma apertada ali na tomada a gente vai ver o que aconteceu aqui galera ó essas tomadas da gente aqui é meia um pouco antiga vamos aqui vamos trocar aqui assim essa peça que essa peça aqui galera ele deu um defeito abrir um lado de uma perna aqui não tem for uma baixa de energia eu fui curto aí e uma hora dessa que a energia da gente do local que a gente mora não é muito bom não viu galera mas vai de estar derretendo galera ó vamos lá vamos acertar aqui vamos tirar aqui que a gente já tirou um lado aqui entendeu galera vamos tirar aqui ó tá vendo galera vamos tá tirando a bichinha né ó entendeu olha ela aí ó é a velha agora a gente vai mostrar a nova viu a gente vai mostrar a nova aqui ó vamos apresentar a nova não dá pra ver muito não que se essa peça de hoje galera é tudo tudo cavado não é letra não né vamos ver olha ela aqui galera ó tá vendo aqui ó um pouco escuro por causa do do tá vendo aí ó aí a gente vai colocar ela viu galera vamos colocar ela aqui no local ver se a gente consegue aqui que é um pouquinho meio meio complicado pra colocar galera ela vamos ver aqui que não vamos fazer tem paciência aqui que é pra deixar ela no local dela né que não é fácil não galera colocar uma pecinha dessa miudinha é com a pinça A gente tem que alinhar ela bem direitinho aqui Complicado galera, a gente não pode ter nervoso não Porque se tiver Nós não conseguimos colocar, viu Vamos ver aqui se está no ponto Afastadinha ela mais para frente Porque Colocando ela mais para frente o pino é bem miudinho Três pinos miudinho aqui de entrada galera Esse que eu estou só dando aqui é o terra Vamos ver Vamos ver o que vai dar Mais para frente um pouquinho isso Vamos ver galera, vamos calmar aqui um pouco É meio impressionante aqui galera Vamos ver Se agora ela se posicionou aqui no lugar certo Pronto, agora a gente vai soldar ela Dar uns pinguinhos de solda aqui galera Para a gente ligar a moça Para ver se ela vai Vai funcionar né Vamos lá Primeiro pino galera Segundo pino Então o coletor né O coletor E emissor Dela que estamos soldando O coletor emissor e base Viu Aqui a gente vai dar só uma arrumadinha aqui galera Depois a gente dá uma geral Depois que a gente tampar a bifinha né Pronto galera Está aqui Está colocada a peça da TV sempre Da Septo Shiba viu Agora nós vamos levantar ela aqui Vamos deixar esfriar um pouco Que não pode ligar ela quenta agora não Viu galera Vamos deixar ela esfriar um pouquinho aqui Porque Aqui galera ó Ela tem uma localizada aqui Com a mesma referência certo É a mesma peça É gêmea Só que essa daqui Quando ela chegou A gente abriu ela Botou ela para ligar Na tomada Aí a gente põe a mão nessa aqui Ela estava fria Mas essa aqui estava aquecendo muito Ou seja A velha né Estava aquecendo muito galera Essa aqui ó Ela estava aquecendo demais ó Ó Essa aqui está vendo Olha Aí a gente foi Comprou uma nova E Descartamos essa Velha Então colocamos Uma nova agora E agora a gente vai deixar ela Não aquecer Não aquecida Porque Não pode não né galera Porque senão Nós não vamos entender Se o defeito é esse ou não né Vamos lá Vamos ver o que a moça vai fazer agora Vamos Virar a TV Um jeitinho aqui Para não quebrar a tela né E Vamos colocar na tomada E vamos ver o que vai acontecer Viu galera Dessa vez agora Né Vamos lá Acendeu O LED vai acender Certo Agora vamos ver Se a televisão Funciona Entendeu A peça é a É a mesma E vamos lá Ver o que vai acontecer Ok galera A luzinha já acendeu Aqui ó O stand by Né Agora o que é que nós vamos fazer Vamos ver aqui como é que fica Deixa eu ver Está aquecendo Está normal Certo Vou pegar o controle Aqui Embora galera É um similar O rapaz não trouxe o controle O cliente Vamos ver se a gente consegue Ligar ela aqui Viu galera Vamos ver Ó galera Já funcionou Está vendo Ó Já chegou amarelinho Agora ela vai funcionar Está vendo galera Está aqui o serviço Aqui é Da TV Feito E E E a gente vamos É Buscar aqui a antena Viu É rápido Ok galera Nós damos uma pausazinha aqui Para a gente É Pegar aqui o fio da antena Que está um pouco distante A gente esqueceu Mas nós estamos fazendo Nosso serviço com Com garantia galera E E com Como é que se diz Com responsabilidade Entendeu Com honestidade A gente vamos procurar aqui O Rapazinho dela aqui Para colocar a antena Ó galera Vamos colocar a antena nela E vamos ver Qual é o sinal Que ela vai dar Viu galera Entendeu galera Ó Está funcionando Certo Entendeu Entendeu É galera Dei uma outra pausa aqui Para a gente E para a gente Trocar ali de canal E Você sabe Quando a gente trabalha No nosso estabelecimento A gente falta aquilo Falou que falta aquilo Outro Esquece isso Aquilo outro Mas Está aqui o serviço prestado Galera Se 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 nosso Se nossos espectadores Gostou do vídeo Gostou do vídeo Ou então Se nossos clientes Gostou Os nossos Os amigos Também Que estão nos prestigiando No youtube Aí está aqui Prestado o serviço Está legalzinha Entendeu Pode abaixar Vou baixar o volume Aqui galera Que é uma tv pequena Não tem muito barulho Não Mas é bom abaixar Né galera Entendeu galera Está belezinha Aqui Vou aumentar Mais um pouco Para vocês verem Ouvir E as vezes Dizem Não estou vendo Som nenhum Os boquinhos Pequenininhos Só funcionam Mais com volume Alto Entendeu A galera Já viu Que Está certa Está funcionando Né Volume Tudo direitinho Vamos deixar Em 36 Era de Cristo Mesmo 33 Aqui galera Está prestado o serviço Está pronto Está tudo legal Depois a gente vai fazer Um tratamento Nela aqui Na Na caixa dela E Já Vamos Vamos Dar nossa consideração Final Você que achou O vídeo legal Gostou do vídeo É Dá um joinha Lá para a gente E Sena lá no sininho E se inscreva No canal Para que a gente Tenha condição De aportar mais vídeos Para vocês Olha galera Muito obrigado Por nos prestigiar E até o próximo vídeo Viu Tchau 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 Tchau